Zé Marreco, traz alguma novidade? Na verdade não, eu só vim aqui trazer as notícias de hoje. E o que foi que eu perguntei? Realmente. Zé Marreco, seja breve com as notícias de hoje, porque eu sou Lung, Tai Lung. Então, desde que o seu Zenon se mudou da casa dos pais dele, fica muito mais difícil olhar os dois lugares ao mesmo tempo. E o seu Zenon, como está? Largado no sofá sem fazer nada, com o bucho cá na frente. É, é nisso que dá quando sai da casa dos pais depois dos 40 anos. Eu estou perdendo alguma coisa? Só um monte de conversa fiada e piada sem graça, nada demais. Não, vocês não entendem. Estamos realmente perdendo alguma coisa? Primeiro perdemos a Ilha Lalonca para aquele tribufu do Zenon. E agora estou perdendo a minha paciência. Tem mais o que para perdermos? O bolão do próximo jogo. Se a gente perder isso também, aí lascou. Zé Marreco. Fala, fala, já sei. Sou eu que tenho que fazer tudo aqui. Então, Zé Marreco. Eu tenho um plano para você. Sabia. Vá até a casa do seu Jaime. E observe. Pense no ponto fraco deles. Qual é o ponto fraco? Qual é? É para você descobrir sua anta. Ah, já entendi. Ah, já entendi. Lota, minha cara amiga. Eu, Zé Marreco, irei imediato a mão. E já volto, ah. Com as noites e as de Oxia. Hi, 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 hi. Estou indo. Ha, 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 ha. Ele não vai voltar. Calma, dragão. Não seja sádico. Não, você não entende. Ele não vai voltar. Há tempo de ver o jogo no bolão que a gente apostou. Vamos lá, Loto e Tanuco. Vai começar já, hein. Uff. Que belo dia. Hoje, eu acordei com um alto astral. Para uma tartaruga, eu estou rápido. Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. Agora eu estou atrás da sua orelha. Pode procurar. Não achou, não? Ah, beleza. Tortuguita. Fala, Zenon. Está fazendo um lindo dia hoje, não é? Sim, de fato. Pois é. O sol decidiu sorrir para nós. Depois de muito tempo. Sim, de fato. Esses últimos dias era só chuva, 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 chá, 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 chá. Sim, de fato. E você sabe o que acontece logo depois que o sol nasce, não é? Eu vou para a cozinha preparar o café da manhã das crianças, não é? Não, 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 não. Hoje é sábado e eu quero abrir uma exceção. Primeiro você faz o meu, depois o das crianças. Tá, tá bem. Vamos preparar o café da manhã do Zenon. E do Zenon. É, eu acertei. Trago essa tartaruga para cá. É, de fato você acertou. Ah, senhor médico. Ah, como vai? Sim, eu vou muito bem. Aliás, eu estou orgulhoso de você, filho. Já é um homem, é, é, coroa? Vamos para assim dizer, né? Um homem de meia idade. E pode crer, eu conheci o seu pai quando era criança ainda. Aliás, nós cursamos medicina juntos, sabia? Sabia, ele já me falou isso várias vezes. Ah, eu não consigo, eu não consigo fazer surpresa para ninguém. E aí, Zenon? Aham, o trio Jurássico está aqui de novo, não é? Na verdade, só viemos fazer uma visita. Aham, o Tortugueta está aí? Sim, está preparando o meu café da manhã. Tortugueta. Sim. Atenda também esses três dinossauros. Aham, o mesmo para mim, para eles três. Claro, claro, claro. Pensa que eu sou seu empregado, né? Sim. Já estou indo. Céu, Zenon. O quê? Cadê os meninos? Os meninos estão tudo dormindo ainda. Você sabe que eles acordam tarde? Eu vou acordar os meninos. Os meninos! Para acordar os meninos! Eu já estou acordado. Eu estou mais ou menos. Eu não quero acordar não, mas... Agora que eu tenho esse negócio de acordar, não precisa ficar acordando. Eu quero dormir até mais tarde, porque eu não quero acordar não. Oxe! Mas é que eu quero dormir até às seis horas da madrugada. Oxe! Eu sou autorrino também. Com licença. Eu vou comer. Pois é, seu Jaime. Essa casa ficou tão vazia depois que o Zenon saiu. Sim, verdade. E ainda levou o Tortugueta. Mas com isso não precisamos nos preocupar. Ainda temos os nossos guardas. Está falando daqueles guardas? Aquilo ali não serve nem para nada de nada. Verdade, você está certa. Mas o que importa é que agora a casa ficou vazia. E nós dois, dois idosos aposentados, temos mais tempo de nos amar. Sim, verdade. É, eu ainda estou aqui, você sabe, né? É. Eu sei. É bom que o Tortugueta saiu e liberou o quarto dele todinho para mim. E o quarto do menino ficou por tragão. Lagarto, cadê ele? Eu não sei. Eu não vi ele hoje. Fala, lagarto. Está vendo algo de diferente em mim? É, cortou o cabelo? Que cabelo, criatura? Realmente. É, pintou a unha? É, não. Então é ok. Olhe para trás de mim. O que que tu arrumou nesse rabo, criatura? Ué, eu fiquei sabendo que se eu cortasse ele ia crescer de novo. Então eu cortei para ver se ia crescer de novo. Só as lagartixas e as iguanas restauram o rabo. Com licença. É, Otragal. Uma comédia, né? Ai, é. Cheguemos a causar. Eu também. Tá bom. Tenho duas perguntas. Aliás, tenho várias perguntas. Primeira, por que tem um gafanhoto atrás de mim? Segunda, o que vocês estão fazendo aqui? E terceira, cadê o pinguim, Fê? Eu não já disse que nós cheguemos para causar horas. Tem mais alguma coisa para a gente fazer aqui? Então, eu estive pensando. Já que o Zenon se mudou, por que nós todos não organizamos uma viagem para irmos para a casa dele? Olha, eu estava pensando em fazer isso no aniversário dele, né? No aniversário de 43 anos. Mas, agora que você falou, parece uma boa ideia. Para visitar nossos filhos não existe hora marcada. Quando quiser a gente vai. Principalmente se o filho for um vagabundo preguiçoso de 42 anos que não faz nada. Então, quem vai dirigir? Olha, para levar esse tanto de gente, tem que ser alguém com mãos. Pelo menos, né? Qual o problema? De ter asas. Eu não estou dizendo que tem problema. Só estou dizendo que eu confio muito mais na minha própria espécie do que alguém que tem asas no lugar das mãos. Asas que não funcionam. Tem esse detalhe ainda. Pinguim? O que foi? Deu um trato nesse cara. Pode deixar. Aqui, ó. Você vai ficar linda. Nós vamos cortar seu cabelo. Passar a sombra no seu olho. Então, é. Para você desfilar. Vai ser fashion. Fashion. As invejosas vão pirar no seu look, mega. Aonde eu fui me meter? Sim. Sim, papai. O que estava fazendo, meu filho? Eu estava mexendo no celular. Conversando com quem? Vamos, pode falar. Não tem problema. Eu, na sua idade, era conhecido como terror das mulheres. Claro. E agora, depois de velho, continua sendo terror. Só que não das mulheres. Pô, buchinha. Aí tu me quebra, né? Mas me diga, quem é a sortuda que irá ser fisgada pelo meu filho? Posso falar mesmo? Sim. Rapinha. A que? Que? Ah, pronto. Isso significa que agora eu vou ser sogro daquele nariz entupido. Mas, está certo, filho. Não existe homem para uma só mulher. Existe... A mulher, o homem foi feito para caçar. E a gente caça. E é isso. E sai caçando todo mundo que vem pela frente. Era isso que eu pensava antes de conhecer sua mãe. Ai, meu amor, você está tão linda hoje. Ai, obrigado, Ramon. E aí, buchinho. Como é que você está? Eu estou bem, mas. Mãe. O que estão fazendo? Os toques. Eu nunca vou entender o que você disse. Ah, eu vou pra lá. Betinho? Sim, diga. Há algo suspeito com a pinha. Eu concordo. Vamos investigar. Sim, vamos. Pinha. Não adianta mentir para nós. Mas você esconde algo. Vai confessar, Rico. Vamos ver o que ela vai dizer. Está enrolando a língua. Ela tem a língua enrolada. Ah, tá. Mas não é só o problema. Eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Vamos conversar. Eu estava aqui. Eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Eu estava aqui conversando com o buchinho. Pronto. Falei. Falou e eu não entendi uma palavra. Só entendi o falei no final. Porque... Não é? Vamos ver o que alguém aqui na casa do seu Zenon tem a dizer. Opa. Lá está aquela tartaruga remelenta. Ah, eu já estou cansado. Tortuguita para cá. Tortuguita para lá. Vá. Faz café da manhã. Faz o almoço. Faz a janta. Faz o lanchinho da meia-noite. Eu não aguento mais ser escravo dos seres humanos. Eu queria viver livre na selva, como um jabuti deveria ser, agindo por instintos, ao invés de ser um animal racional, escravo dos principais animais racionais. Beleza. Já sei qual é o ponto fraco dele. Ele faz lanchinho da meia-noite. Meia-noite eu pego uns biscoitos velhos que tem no armário. Como é? Ah, vai para lá. Vou voar e voltar para aquele lugar que eu estou. Oh, yes. Isso é um absurdo. Eu estou indignado. Calma, dragão. Não. Calma, nada. A gente perdeu o bolão do jogo. Todo mundo. Ninguém ganhou. Eu ganhei. Porque eu sou o Lung. Tai. Lung. Não é só porque você é o Lung, Tai Lung, que significa que você ganhou. Não é verdade. O jogo terminou de 2 a 1. E eu apostei 1 a 0. Um ponto a mais do que eu desejava para cada time. Um ponto a menos, você quis dizer, né? Mas, mesmo assim, eu estou indignado por eu ter perdido o bolão. Dragão, você apostou 17 a 3. Você achou mesmo que ia terminar nesse valor? Acho. O que tem? Posso achar mais, não? Hã? Horas. Hã? 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 Eu trago notícias do mundo exterior. Ui, notícias do mundo exterior? Que tipo de notícias são essas? Zé Barreco. Se pousar em mim, é três coças. As notícias de Roche são que eu descobri o ponto fraco do Duarto Quieta. Boa. E qual é o ponto fraco dele? Nós, animais, desde que fomos geneticamente modificados para termos a mesma história, inteligência dos seres humanos, fomos escravizados por eles. Tortugueta está cansado disso e acredito que todos os outros animais também. Portanto, vamos criar um exército de animais contra os homens. Rapaz, finalmente você teve uma ideia. Devemos contemplar esse momento de inteligência do Zé Marré. Deveríamos dar um prêmio Nobel a ele. O prêmio Nobel de ter usado o cérebro pela primeira vez. Rapaz, não mereço tudo não. Parai, o quê? Tá, já temos um plano para acabar com os homens. Mas e os animais? A gente trai eles no fim de tudo isso. Zé Marreco, eu estou chocado. Realmente. Eu estava brincando nesse negócio de prêmio Nobel aí, mas realmente, eu gostei da ideia. Não é, Tai Lung? É, a ideia foi boa. É, Tai Lung. Samba, samba, Tai Lung. Me borrei. Mas, enfim, já temos uma ideia. Vamos executá-la. Ô, dona Maria de Los Angeles, cadê os convidados? Ô, dona Maria de Los Angeles, você tem que me avisar antes dos convidados chegarem. Sabe que nem eu fiquei sabendo. Enfim, todos nós estamos aqui reunidos, o senhor médico, o seu girafa, o seu Ramon, a dona Maria de Los Angeles, eu e um gafanhoto que eu não sei de onde surgiu. Porque desde que o Zenon saiu dessa casa, é esse tipo de reunião que eu venho fazendo. É, eu só chamei quem tem mais de 60 anos mesmo. Esse gafanhoto aqui não deve ter nenhum ano. Mas tudo bem. O que que eu tô fazendo aqui, gente? É sério, meu? É sério que tu chamou a gente aqui só pra chamar tudo de véio? Na verdade, eu também convidei o senhor enfermeiro e o senhor cirurgião. Por que que eles não vieram? Bom, o senhor cirurgião eu chamei, mas ele não quis vir, né? Fazer o quê? E o senhor enfermeiro, ele tem 59, então... Né? Ah, então você já sabia que isso aqui era reunião dos véio? Eu já, né? Fazer o quê? Aliás, e o Tortugueta? Ele tem mais de 60 anos. Por que que ele não tá aqui também? É, porque, né? Ele tá lá morando com o Zenon, né? Eu não quis incomodar. E como a Ilha da Lontra fica muito longe, né? Aí, né? Ia dar trabalho pra ele vir, eu não quis, né? Uma tartaruga, né? E aí, chega na vagariza... É, é, seu Jaime, o que que esse pessoal tá fazendo aqui? Lagarto, sai fora. Esse clube não é recomendado pra menores de 60 anos. Oxi! Tem isso agora, né? É, só a geração Coca-Cola que viveu a juventude nos anos 80 tem que vir pra esse clube aqui. Então tá bom, né? Ô, Coca-Cola, eu não quis incomodar, então tchau, né? Só pode entrar acima de 60 mesmo, né? Fazer o quê? Aliás, seu Jaime, eu lembrei de alguém que tem mais de 60 anos e é um grande amigo nosso de infância e merecia estar nesse clube mesmo sem merecer estar aqui. Quem? O Dragão. O Dragão, rapaz, o Dragão é nosso maior inimigo. Por que que ele estaria aqui? Realmente você está certo. Não, não. Seu Ramon, você está certo. Eu sou um réptil, assim como o Dragão também é. Eu acho que ele deveria ter mais consideração vindo diretamente de minha praia. Não é só porque ele é um réptil voador gigante e que cospe fogo pela boca e assustador e gigante e com dentes enormes e que cospe fogo pela boca e gigante. Que ele precisa ser mau, assustador, né? E perigoso. Devíamos dar uma segunda chance a ele. Senhor médico, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém liga pra tua opinião. Ah, então tudo bem. Seus macacos sem pelo. Pô, meu, que grosseria é essa aí, meu tio? Desse jeito você mata o véio aqui, ó. Então é reunião encerrada. Que interessante. Tortugueta, meu velho amigo. O que que pega? Ah, o que pega é o de sempre, né? Eu fazendo comida pra todo mundo e recebendo uma mexerinha. Ora, Tortugueta, você nunca reclamou do seu trabalho antes. Só começou a reclamar depois que veio pra cá. É porque lá, pelo menos, eu tinha a companhia do meu amigo de infância, né? Eu era o bichinho de estimação dele. Só que manipulado geneticamente para servi-los. Ha, ha, tá, tá. Você não tá dizendo coisa com coisa. Ô pai, diga, Betinho. Eu posso assistir aquele filme hoje que vai passar depois da noventa? Ah, filho, mas é muito tarde. Eu sei cuidar de uma criança, com licença. É claro que pode assistir. Mas quando acabar, vai pra cama, hein? Obrigado, hi, hi, hi. Mas você tá louco? Com certeza ele vai ficar acordado muito depois que o filme acaba. Ele vai dormir antes do filme começar. Você acha mesmo que ele vai aguentar assistir o filme? É, você tá certo. O que que ela tá resmungando aí? Não sei. E eu... O pai... O senhor podia me emprestar um dinheirinho? Pra quê? Pra comprar aquele videogame novo que eu tô querendo. Tá bem. Quanto eu tenho que te emprestar? 15 mil. Ah, ah, vem. De goiaba na feira. Sai pra lá. Pois é, né? Já estão com 12 anos. Parece que foi ontem que você, o menininho do seu Jaime, virou pai. Pela primeira vez. E essa primeira vez foi multiplicada por três, hein? Minha mulher tava com bucho do tamanho do meu quando tava grávida deles. E eu lembro de você também. Você cresceu muito rápido. Quando sua mãe, a dona Maria de Los Angeles, estava grávida de você, né? Ela ainda era jovem. Era bonita. Era... Ai, uma pena que eu era de outra espécie. É, é, desculpe. Volte já pra cozinhar. Tem que fazer o jantar. É, enfim, sós, não é? Pardão. Quem disse isso? Eu, atrás de você. Ui! Dragão! Que que tu tá caçando aqui, hein? Que que tu vai cheirar aqui na minha casa? Sua casa não é a casa do seu Zenon? He, he, he. Olha, você não entende. É a lei da natureza. Que lei da natureza? Os homens vão em cima. E os animais embaixo. Não é? É nisso que toda a humanidade acredita. Sim, de fato. É... Mas, podemos mudar essa história. Os animais irão dominar. E os humanos irão cair. Parezmos uma guerra contra eles. Hã? Não, não. Não precisa de guerra. Eu sei que eles tratam a gente mal e tal e coisa. Mas, ainda assim, eles são boa gente. Será mesmo? Me dê um exemplo. Olha, tem vários exemplos. O seu Jaime, por exemplo. O seu Jaime é meu amigo desde quando a gente era criança. Tem certeza? Porque eu fiquei sabendo que hoje ele fez uma festa proibida para menores de 60 anos. E não te convidou. Não me convidou. Mas eu tenho mais de 60 anos, olha. Eu tenho 63 anos, assim como o seu Jaime. E você também. Você tem por volta na minha idade? Sim. E por que acha que o seu Jaime, a Dona Maria de Los Angeles, o seu Ramon e o seu girafa foram e não chamaram a gente? Eu não sei. Óbvio. Porque somos animais. Somos escravos. Eles não querem escravos. Nas reuniões dele. E o senhor médico? O senhor médico foi, mas ele foi expulso. Ah, então quer dizer que eles chamaram o senhor médico. Ok. Eles chamaram o senhor médico, mas não me chamaram. Tem motivos. Eu moro longe. O senhor médico mora lá perto. Você não entendeu? Ele foi expulso. O senhor médico queria chamar a gente. Ele se importa com a gente. Por quê? Porque ele é um de nós. E pelo fato de ser um de nós, ele foi expulso da reunião. E nós vamos aceitar isso? Não. Você está certo. Não devemos aceitar. Vamos reunir todos os animais. Se é guerra que eles querem, é guerra que eles terão. Homens contra animais. Eles nos fizeram de escravos. Eles mudaram a nossa natureza para fazer com que fosse igual a deles. E devemos permitir isso? Não. Não vamos nos redimir. Vamos lutar pelo nosso direito. Muito bem. Vamos voltar para lá. Eu vou reunir todos os animais. Todos os guardas e o resto que está lá. A fúria de um é a fúria de todos. Sim. Vamos lá, dragão. Eu estou com você nessa. Muito bem. Vamos lá. Dragão. Calma, calma, calma. Eu não vim aqui assustar ninguém. Eu vim falar sobre uma certa reunião da terceira idade. Da qual eu não fui convidado. Tá certo, dragão. Eu queria te convidar. Mas o seu Jaime não deixou. Está vendo? O seu Jaime não deixou. Como você chama? A injustiça. Só porque somos de outras espécies diferentes da deles, eles nos tratam como desiguais. Acha isso justo? Não. Eu não acho. Devemos ser escravos deles? Não. Não devemos. Então o que eles querem é o que eles terão? Guerra. É isso que eles querem. Guerra. E é isso que eles vão ter. Nós merecemos o nosso direito de igualdade. Isso é uma injustiça. E nós devemos lutar pela justiça. Porque a fúria de um é a vitória de todos. E merecemos a vitória. Não merecemos. E com certeza. A liberdade de viver livre pela natureza. É o nosso direito. Não merecemos essa escravidão. Eu concordo. Devemos lutar. Tamo junto. Seu Ramon. Sem fala. Você viu o lagarto? Eu não sei, rapaz. Mas o pinguim também sumiu hoje. Mas é uma coisa. Eu estou achando estranho. O pinguim e o lagarto sumiram. E o Zé Florencio. Ele também. E o pinguim feio. Também. Mas o pinguimzão também estava planejando aí uma viagem para a gente ir para a casa do seu Zenon. Eu fui ligar para ele hoje. Ele nem atendeu. E nada. Eu estou achando isso muito suspeito. E você? Também está? Eu não tenho nada a ver com a história. Beleza. Todo mundo sumiu hoje, papai. Sim. Parece. Estou achando meio estranho. Pois é. Até porque o Melma e o Alce também sumiram. O Borro e a Bosca também. Que estranho. Todos os nossos animais sumiram. O que aconteceu? Deve ser alguma obra do dragão. Eu vou ligar para o Zenon para ver se ele tem algumas informações. O que aconteceu? Eu vou ligar para o Zenon 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 para o Zenon. Mas, filho, você ficou sabendo do negócio? De que, pai? O lagarto e o pinguim velho e todos os outros animais daqui sumiram. Ué, que coincidência. Porque o Tortuguita também sumiu. Ah, eu sabia. Deve ser alguma obra do dragão. Não acha que é a coisa do dragão, filho? Ah, eu não achava, não. Mas, agora que você falou, estou começando a suspeitar. Ô, pai. Então, espera aí que eu e os meninos vamos aí para a sua casa conversar sobre isso. Ô, Jorge. Você vai vir aqui em casa? Vou, pai. Ei, benção. Vem entrar os meninos. Eu estou com saudade dos meninos. Eu quero ver os meninos. Tá bom, pode deixar. Tchau. Mas, ô. E lá vai o menino na loujura dessa. Mas tem que ir, né? Fazer o quê? Ir do meu pai, né? Fazer o quê? Dragão. Diga. A gente já está chegando? Já, estamos perto. Mas, lagão, a gente vai para um lugar e você nem fala onde é. É. Pô, se você tivesse falado, eu ia para lá voando. Entendeu? Porque eu sou uma mosca. Pelo menos eu tenho a minha Dolores para me acompanhar. Ai, porco. Ai, eu te amo tanto. Eu também, Dolores. Ai, 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 ai. Ah, vai para lá. Eu acho que nós estamos demorando. Eu também, Wallace. Alce, por favor. Não é só porque minha avó me chamava de Wallace que você tem que chamar também, né? Desculpa, Wallace. Mas, de qualquer jeito, a gente nem sabe para onde a gente está indo. Calma, burro. Para onde a gente está indo? Pô, pinguinzinha. Vamos acompanhar o dragão, né? É, é. Ele está guiando a gente, né? Eu não sei se a gente deveria confiar nele, mas... É, é, vou confiar, né? Fazer o quê? Você concorda, pinguim feio? Eu também. Voila. Esconderijo à frente. Quê? Ele quis dizer que chegamos. E aonde está? Bem ali. Não. Não pode ser. É o prédio abandonado. Nosso esconderijo vai ser o prédio abandonado. Ah. Eu estou tão feliz que não consigo nem demonstrar. Eu já posso dar as noites, as de Waxhack. Cala a boca, toco de Amarrajeque. Não vou calar nada, não. Então, é aqui. O prédio abandonado. A antiga residência de vocês. É agora o nosso esconderijo. Aliás, só uma pergunta. Depois que vocês saíram, vocês abandonaram o prédio de vez, simplesmente? Não, rapaz. A gente deixou com aqueles personagens inúteis do segundo filme. E, pelo visto, eles fizeram umas mudanças bravas aqui, hein? Mas, enfim. Vamos arquitetar a nossa revolução. Pera aí, rapaz. A gente acabou de voltar pra nossa casa antiga. Eu quero voar por aí, né? Ver de novo tudo isso, né? Quero voar pelo prédio. Entendeu? Porque eu sou uma mosca. Tá bem. Andem pelo prédio. Vejam suas casas chantes de novo. Mas, olha só, hein? Eles realmente mudaram muita coisa. Até demoliram os quartos. Agora aqui virou, simplesmente, uma área plana. Eu acho que eles demoliram depois de terem se mudado daqui. Que interessante. Alguém quer saber? Nossa. Olha aqui, ô, Tragal. Você se lembra? Era aqui que a gente ficava como guarda. Ah, eram bons tempos. Concordo. Olha, Melman. Você lembra da garagem do seu Ramon? Onde você, eu, o burro e a mosca dormíamos. Ah, sim. Claro que me lembro. Não tem como me esquecer. Ah, bons tempos. Nem parece que só tem dois anos que nos mudamos daqui. Ah, Zé Florencio. A casa do seu Ramon. Ai, eu lembro muito bem de quando eu era empregado aqui. É, sim. Olha só. O quê? Um trevo? Um trevo? Cadê? Ah, um trevo. O que tem a ver? Não sei. Ah, e aí, burro e mosca. Como é que tá a casa do seu girafa lá embaixo? Ah, lá tão bebede, danada, nem pra ver. É, e olha que sou eu que gosto de viver na imundiça. Entendeu? Porque eu sou uma mosca. É verdade. Tudo bem. O passeio pelo prédio acabou. Vamos voltar agora pra antiga casa do seu Jaime. Ai. É, tá bom. Vamos lá. Ele me ama. Horace. Aonde está o Zenon? Ele disse que estaria aqui agora mesmo. Calma, moça. Ele vai chegar. Calma. Tá pressado pra cá. Mas ele tá demorando. Muito mais que o combinado. De repente, o que aconteceu foi um imprevisto, né? Um acidente ou coisa assim, né? Daqui a pouco ele chega. Ou ele pode nunca chegar. Você concorda? Eu nem faço parte da história. Ah, é. Pô, seu Jiraya. Não fica tão negoçado com a situação assim, né? Não tenha pensamentos tão sádicos, tão negativos, sabe? O Zenon tá bem. É o senhor médico. Alô, senhor médico. O que aconteceu com o meu filho? Não é o senhor médico que está falando. Então quem é? Eu, alguém que começa com drá e termina com gão. Oxe. Mas isso nem é a letra. Ô, seu burro, eu sou o dragão. Dragão. Eu sabia que isso tudo era armação sua. O que é armação minha? Os animais aqui sumiram do nada. Não. Eles não sumiram. Como assim? Eles agora são meus capangas. Estamos fazendo uma guerra. Animais contra seres humanos. E nós estamos em maioria. E vocês não têm chance conosco. Dragão, por que você tá fazendo isso? Chega de escravidão. Desde que nós fomos geneticamente modificados. Quer dizer, eles, né? Porque eu era um ser humano, assim como o outro. Vocês escravizaram os animais. Isso não é justo. Isso não é justo. E é por isso que estamos lutando pela nossa justiça. E principalmente pela nossa vitória. Quando nós ganharmos, todos vocês entrarão em extinção. Não, não, isso é impossível. Nada é impossível. Há 70 milhões de anos, o meteoro caiu na Terra. E as criaturas dominantes do planeta. Os dinossauros foram completamente extintos. Pelo menos a maioria. E agora chegou a sua vez. Só que esse meteoro se chama dragão. E quem irá dominar dessa vez são todos os vertebrados irracionais. E alguns invertebrados também. Dragão, mas isso é completamente desnecessário. A gente se dá muito bem. Não é só porque vocês foram modificados para servir a nós. O que significa que não nos damos bem? Adeus, seu Jaime. E preparem-se para a luta. Eu não queria até que dizerem isso. Mas se é guerra que eles querem. É guerra que eles terão. Então quer dizer que vamos proclamar guerra contra os animais? Tudo bem. Eu aguento. É, eu vou derrotar os animais. Puxim, você acha mesmo que você vai lutar nessa guerra? Com pouco, nem eu luto. A Lutra e a Dolores estão no meio da jogada? Sim, estão. Então você luta. Pai... Zenon. Ai, pai. Você há quanto tempo. Ih, rapaz. Você engordou um pouquinho, hein? O que você comeu? Caragruçudo de alaú. Rapaz, eu andei fazendo dieta, sabe? Conhece a dieta da pedra? Que dieta da pedra? Eu como tudo. Menos pedra. De veras. Você trouxe os meninos. Trouxe. Você trouxe a pinha? Esquece. Vovô, Jaime. Aê, rapaz. Quanto tempo, não? Aê, vovô. Você quer puxar a saca aqui? Meu pai, ele não quis me dar 15 mil pra eu comprar o videogame novo. Mas você dá, não dá. Quanto você quer? 15 mil. Ah, vai vender goiaba na fera. Você não vai com minha cara? Ô, vovô, eu tô triste que eu não consegui assistir o filme ontem. Ô, rapaz, fica assim, né? Aliás, eu vou te dar um VHS do filme de ontem. Que VHS, rapaz? Nós não estamos em 1530. Estamos em 2021. É, deve-a-se. Tá, vai pra... Aê, pessoal. Como é que vocês estão? Ah, buchinho. Quanto tempo, buchinho. É, quanto tempo a gente não se via, buchinho. Ô, buchinho, me explica um negócio. Que que é aquilo ali pendurado no seu girafa? É, ô, um bicho aí que crudou. Seu girafa tá só no colô, esse gafanhoto. Só o colô, ó. Tá só o colô. Eu vou fazer o quê? Ele me ama. Ah. Pinha, olha só. Cê tá boa, né? Fica longe da minha irmã, rapaz. É, Pinha. Vamos aproveitar que nós estamos aqui na casa do nosso avô, né? Vamos beber água. Pinha, fica aqui que eu vou ali pegar uma água pra gente. Vamos. Surpresa. Nossa, como foi que você me achou? Eu vim pelo seu cheiro. Vai cheirar de fundo pra lá, vai? Deixa eu ver se você entende. Quer dizer que o dragão chamou todos os animais e agora eles estão planejando uma guerra contra nós, seres humanos. Isso que tu tá querendo dizer? É meio complicado, mas é, né? Eu só não entendi como é que os animais são tão burros de terem sido convencidos pelo dragão. Calma, dona Mesa. É, eles ainda têm a natureza irracional deles, né? Fazer o... Se nós queremos provar que somos superiores, temos que ganhar essa guerra. Merecemos a vitória, não merecemos? Mas e se a gente simplesmente não lutar e deixar tudo do jeito que tá? Lá vem Maria Paixão com as paixonices dela. Maria Paixão é você que esgafou outro na cara, salta o tolão, hein? Ué, eu sou o único daqui que não sou casado, né? E agora eu tenho um gafanhoto pra chamar de meu. Oh. Mas seu girafa, você tem 62 anos e não casou até hoje. Por quê? Porque eu sou um cara mais solitário. Sim. Antes de conhecer a dona Mesa, eu também era bem solitário. Não me admira que eu me casei com quase 50 anos. Com a mulher mais linda desse mundo. Não é, dona Mesa? É. E o nosso filho nasceu feio que nem o pai. É... Mas pera aí. É, né? O problema de ter filho depois de velho é que ele nasce com cara de velho, né? Fazer o quê? Mas, voltando a falar da dona Mesa, eu não poderia ter escolhido a esposa melhor pra mim. Ah. Ela é 20 anos mais nova que eu, mas... Tô nem... E por que você não escolheu uma mulher da sua idade? Igual eu? Olha, dos ángeles... Ah, é porque... Você acha que velho gosta de velha? É, velho? Tem tanta mulher nova aí, você acha que a gente quer velha? Pô, a dona Mesa tá velha hoje, mas na época ela era nova. O quê? Você me chamou de quê? É, 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 é... Cancelamos a guerra humana nos Contra Animais. Agora, Ramon contra a dona Mesa. Vamos ver quem ganha. É, eu acho que é a dona Mesa, hein? Vocês acham também? Eu acho. É, eu também. Eu não tenho nada a ver com essa história. Ha, 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 ha. Então, dragão... Agora que nós já estamos bem estabelecidos nessa guerra, Nós vamos ganhar com a certeza. Além de sermos espécies diversificadas, ainda estamos em maior número. Ha, 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 ha. Pois é, Zé Marreco. Porque eu tenho a força maior que você e o rinoceronte juntos. Hã? O que é que o rinoceronte tem a ver com a história? É, cara. Eu só quis pegar quem era muito forte. Mas não mais forte do que eu. Porque eu sou Lung. Tai Lung. Ah, entendi. Tai Lung. Porco, vem a cara. Sim, fala. Me diga uma coisa. Se esse leopardo é mais forte do que a gente, Por que que a gente conseguiu prender eles duas vezes? Ah, uma boa nota. Escuta aqui. Você me prendeu duas vezes. E nas duas vezes, eu escapei. Então, quem é mais forte? Tuxa, hein? Ai, gente. Eu tô com fome. O que que tem pra comer? Ô, Melna. Agora não é hora de comer. Você sabe, né? Cala a boca, pinguim. Me respeita. Porque eu sou seu pai. O quê? Sim, é isso que você ouviu. Eu sou seu pai. Quê? Ué, não fui eu que choquei seu ovo? Ah... Pior que é verdade, né? É como dizia o velho Glenn. Tem que ser macho pra sentar no ovo, viu? Então é isso. Você está caçoando da cara do seu pai. Tá de castigo. O quê? Tá de castigo. Foi isso que você ouviu. Ô, Melba. Primeiramente. Eu já cresci. Já me tornei adulto. Já morri. Já ressuscitei. E tu ainda me bota de castigo? Sim. Tá bom. Tudo bem, gente. Vamos parar de enrolação. E começar a nos preparar para a guerra. De onde está vindo isso? Dragão? Acho que está vindo de lá de baixo. Oxe. Tem alguém morando na casa mal-assombrada. E eu vou checar. O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo aqui? Desculpe, eu não falo português. É Jamaica e é difícil, irmão. Vamos lá para cima. Está aqui o tal do Reggie da casa abandonada de lá debaixo. Ei, irmãos. O que é isso? É seu parente, não é tortuguês? Tá, é meu parente. Só porque é uma tartaruga. Só porque é uma tartaruga ele é meu parente. É isso que você está dizendo. E se eu disser que você é tio do Banguela, primo da Dragoa do Shrek e irmão da Malévola? Você acredita? Naturalmente. Mas vocês são bem parecidos. O que acontece? Primeiro, isso é muito comum. Que animais de uma determinada espécie vejam animais de outra determinada espécie com semelhanças entre seus semelhantes. Ou seja... É... Veja o senhor médico, o senhor enfermeiro e o senhor cirurgião. Hum... Pra mim eles são idênticos. E por que isso? Porque somos de outra espécie. Hum... Hum... Oh vossa interessância, por que nos abandonaste? Não sei. Não sei. Mas enfim... Eles vivem mais que as tartarugas. Pô mas ninguém quer uma baleia ajudando dentro de casa né? Vamos concordar? Não sei. Não sei. Não sei. Mas a empresa é porto-riquenha. Por que que ele é jamaicano? É porque depois... Depois a empresa se expandiu pra República Dominicana, as Bahamas e a Jamaica. Até que no começo dos anos 60 a empresa foi fechada por danos ambientais. Oh... Yeah! I am a tortoise, my brother. Peace and love, bro. Is the music in my heart, in my mind, and my soul. Entende? Foi nada. Tá, tá, tá bem. Vamos parar de perder tempo com esse... Qual é seu nome? Meu nome é Tommy T. Junior. E esse T, o que que significa? Eu acho que é tortoise. Tartaruga terrestre, em inglês. Ah, tá. Mas olha só. De uma coisa eu tenho certeza. Esse cara entende de botânica. Eu diria que até demais. Tá, tá bem. Tá bem. Blagão, vamos discutir sobre a guerra. Ah, então quer dizer que você finalmente está reconhecendo que eu sou o vilão principal, né? Ah, a ideia foi sua, né? Tecnicamente, a ideia foi minha. Olha só, Zé Marreco, você não tem perfil para vilão principal. Aliás, você não tem perfil nenhum. Tá, mas olha só. Sou eu quem dou as notícias de hoje. E as notícias de hoje são que isto vai levar um coiso. Sai pra lá. Nossa. Pra que agredir? Calma, Zé Marreco. Deixa eu te ajudar. Ah, você tá preocupado comigo, então... Ajuda o suficiente? Eu gosto de ser mal. Porque eu sou LUNK. TIE LUNK. Oh, man. Oh, yeah! Achei esse cara irritante. Tá bem, já tivemos enrolação demais. Agora vamos discutir sobre a guerra. Oxi! Mais uma carta eu recebi. Yeah! Abri o envelope e li. Um bilhete premiado Para alguém que foi amado. Por esse amor. Tanto sofri. Oh, yeah! Oh, rapaz. Nós estamos aqui no meio de uma guerra. E você dando spoiler de um filme que só vai sair na metade de 2022. É isso? É. Chega de tolices. Vamos discutir sobre a guerra. A nossa guerra. Pelos direitos da nossa pátria. E pelos direitos da nossa nação. Pelos direitos de chegar tarde em casa sem a mulher ficar sabendo. Eu digo sim. O que foi, seu Jaime? Eu digo não. Pronto. Mas olha pai. O negócio é sério. Não vamos brincar em período de guerra. Tá entendendo? Sim. Você tá certo, Zenon. Vamos discutir métodos de luta. Eu acho que o Buxim está planejando alguma coisa. Eu acho mesmo, Rico. E eu não tenho nada a ver com essa história. Vamos investigar a fundo essa situação. Concordo plenamente. Vamos vigiar o Buxim por onde ele andasse. Ele não poderá se esconder da gente. Até porque é bem difícil ele se esconder da gente. A gente consegue vê-lo a quilômetros. Sim. Verdade. Beleza. Barra limpa. Buxim, meu amigo de fé. Meu irmão camarada. Como é que vai? Hihi. Olha lá, Pinha. O Buxim quase beijou o Rico. Não é engraçado? Não? Então tá. Mas, Pinha. Eu concordo com o Rico nessa parte do Buxim. Porque o Buxim é... Ela sumiu. Ai, Buxim, você tá bonitinho com esse gordinho. Ai, Pinha, você. O amor da minha vida. Ai, obrigado. Me liga mais tarde. Ai. Agora senta aí que nós vamos ter uma conversa séria de irmão pra... Oxe. Ai, Buxim, você tá olhando. Ai, eu digo mesmo de você. Obrigado. Minha mãe dizia a mesma coisa. Oxe. Chega. O Buxim tá afim da pinha. E a pinha do Buxim. E eu e o Betim, como dois irmãos extremamente ciumentos, não aceitamos isso. Então, Pinha, você fica aí. Que o Buxim vem pra cá, ó. Muitos metros de distância. Tá vendo o Betim? É assim que se volta a moral. Não é ver... Eu desisto. E ai, ai, ai. Silêncio. 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 Sobre o que vocês estão discutindo? Sobre... Não sei. Vamos parar de enrolação. Estamos planejando coisas para a guerra. Vamos vencer os animais e provar que somos superiores. Ih, peraí que o lagarto está ligando. Alô, lagarto. Não, dragão. Lagarto, não. Eu não fico mostrando a linguinha. Oxe, dragão. Mas você fica ligando no celular de um celular de outro. Por que você não liga no seu, hein? Eu não tenho o seu número. Ah, tá. Mas, dragão, por que você está me ligando? Algum aviso sobre a guerra? Não. Eu te liguei para discutir sobre o tempo. Verdade, né, rapaz? Está meio nublado esses últimos dias. Ah, seu idiota. É óbvio que eu estou ligando para você para discutir sobre a guerra. As nossas tropas já estão preparadas. Bom, não são umas tropas que se digam, minha nossa, mas que tropas. É o que a gente tem, né? E você já está pronto para a guerra? Bom, eu não sei. É, quando vamos rodar? Hoje à noite. O quê? Mas nem preparamos nada? A gente também não, mas... É, vamos só assim mesmo que tá bom. Hoje, às 19 horas, no prédio abandonado. Mas, dragão, no prédio abandonado? Como assim? Prepare-se para a luta. Desligou. Gente. Ful... Por que que ful? Porque a gente tem que estar preparado hoje. Sete horas. Para uma guerra mortal. Uma revolução. Então, isso é muito mais que uma guerra. É uma revolução. Então, precisaríamos de soldados armados, o exército, as forças armadas. Ah, para que forças armadas? Cê tem a gente. Ah, ai, ai. Mas tá. Eu entendi o que quis dizer. Pra que o exército, se aqui tá cheio de caba-marra. Ah, homens. Mas, enfim. Se vamos lutar. Temos que fazer isso. Valer a pena. Sim, é verdade. Temos que fazer. Nossa justiça. Pelos nossos direitos. Nós temos que... Ô, pai. Ô, buchinha. A gente tava aqui... Betinha. A gente tava aqui discutindo sobre a guerra. Cê cortou o clipe. Mas é que eu tava comendo um pão ali e o rico tirou de mim. Richarlison Cruzes. Ih, rapaz. Que que foi? Que história é essa de andar roubando o pão do seu irmão, hein? Bom, é que o buchinho comeu vinte e oito pães. Né? Aí só tinha sobrado um. E o Betinho tava comendo ele. Vou fazer o quê? Isso não é problema nosso. Ah, é pra lá vocês dois. Antes que eu estender os catiripapo nas orelhas. Ai, 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 ai. É os meninos. É a herança do senhor. Mas enfim. Como estamos dizendo. Se queremos voltar pelos nossos direitos. Isso deve ser feito. Direito. Hum. E de fato. Nós merecemos esse direito. O nosso direito dos animais. Sim. Porque eu sou longa. Dói. Longa. Opa. Meu rabo escorregou. São 17 e 48. É, perdão. Que hora você disse que era? 17 e 48. Puts. Meu relógio tá adiantado. Ah, enfim. O que importa. Que são 5 e 48 da tarde. O que significa. Que falta pouco tempo. Para a luta. Para a guerra. Para a nossa revolução. E bem. Nós queremos derrotá-los. Não queremos? Sim. Eu não perguntei pra você. Não. Então devemos lutar. No, 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 no. Oh, yeah. Don't fight Peace and love, bro Justice with the human race The peace Tortuguitars Some with this guy Why me? Because you are a tartaruga And he is also a tartaruga So, some with him By the way Okay Come here, brother Yeah, come here, Tortuguitars Uh... Do you speak Portuguese? No... Beleza Vamos... Os... Os soldados que vão lutar Não! Por quê? Porque o nosso líder é um enrolado que não sabe fazer as coisas Filho, que coisa feia levantar a voz para os outros! E você fica quieto aí! Então, nós vamos escolher os soldados ou não? Sim... Sim... E pelo visto... Você é um deles... Você é um deles... Policiais... Policiais, rinoceronte e porco... E por fim... Dolores... Eu também! É, tem que ter alguém para lutar contra a Dona Maria de Los Angeles, né coitada? Entra aí! Isso vai! Poderosa! Arrasa com as inimigas, amor! Policiais, 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 policiais... E a gente? Faz o quê? Vocês ficam no camarote... Torcendo pela gente... Teria sido melhor ver o Pelé... Mas tá bom, vamos lá pro camarote, né? Fazer o quê? Ô, ô... Ô, lagão... Que palhaçada é essa? Olha... Eu sei que é uma palhaçada mesmo, mas... Não confunda... É... Parecem palhaços, mas são soldados... É! N... Não é disso que eu tô falando... Você... Contratou esses soldados, mas não contratou a mim? Logo a mim? Olha, Tortugueta... Vamos ser sinceros... Você... Olha a sua estatura... Como é que você vai lutar desse jeito? Lagão... Me deixa com raiva... Por quê? Me deixa... Com raiva... Como assim te deixar com raiva? Me deixa com raiva... Você já tá com raiva? Eu tô com raiva... Eu tô... Com raiva... Cansetadas... Rapaz... Só por causa disso... Vou deixar o tal do... Do... Do jamaicano lá participar também... Aliás... Cadê ele? Sent... Matou... Tchen... I hate you... He... Eu só dei o troco... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen Tssssssss Elevado Ô o... ô bichinho É, Como é que seu nome mesmo! Ô Toby Quero te dizer uma coisa oaaahh.... the love Não é isso É... Você vai fazer parte do... ... do nosso exército No no...no no no Eu não entendo o que isso quer dizer, mas... eu não sei. Beautiful! Agora vamos esperar os homens chegarem. A chapa vai ferver aqui, meu irmão. E eu espero que todos vocês estejam preparados para esse aquecimento. Pois eu não quero ver nenhum de vocês chorando para voltar para casa. Porque guerra é guerra. E se escolhemos participar dela, é o nosso direito de expor. Afinal, os animais também têm direito de decidir o que querem. E o que queremos? E o que queremos? Duas sílabas. Seis letras. Queremos guerra! Queremos guerra! Então vamos à guerra! Aonde está o resto do seu exército dragão? Isso é curioso. Porque estamos em 24 ao todo. E 24 contra 6 ficaria completamente injusto. Eu concordo. E por isso, para manter a justiça, somos 14 contra 6. Justo. Bem justo. Seu Jaime, guarde minhas palavras. Quando eu acabar com você, você vai se arrepender de ter enfrentado o dragão. Eu nunca te enfrentei. Nunca quis lutar essa guerra. Você nos obrigou a lutar? Sim, de fato. Eu armei uma isca para todos vocês. Assim como todos esses animais idiotas que confiaram em mim. Opa. Como é que é, dragão? Tá. É isso mesmo que vocês odeiam. Depois de acabar com eles, eu ia acabar com todos vocês. Simplesmente porque eu os odeio. Não é verdade, Tai Lung? Sim. Claro que sim. Caíram em nossa armadilha. Agora todos vocês sofrerão as consequências. Dragão, você é um traidor. O que pensa em fazer com a gente, afinal? Isso aqui. O que isso faz? Apenas um abrir de boca faz com que esse álcool misturado com meu bafo quente exploda. Todos vocês. E vocês deixarão de existir. Definitivamente. É, eu posso apenas conversar com o seu Jaime um pouco? Fique à vontade. Seu Jaime vem aqui. Sim, diga. Vai na antiga casa do seu girafa. Lá tem uma coisa escondida. O que está escondido lá? Mas ele tinha sido explodido. Eu consegui reconstruí-la. Agora vá lá e pegue. Sim. Tudo bem. Onde está o seu Jaime? Está escapando, né? Não quer morrer com os outros. Ah, mas tudo bem. Eu encontro. Não precisa me procurar. Eu já estou aqui. Ai, não. Não. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Esse crânio havia sido explodido. O pinguim conseguiu consertá-lo. Pinguim. Estou apenas lhe dando truco. Seu Jaime. Eu quero ter uma luta só com você. Sim. Mas é isso. O que você fez, seu? Devemos ter uma luta digna. O que vai fazer? Solte já minhas asas, seu dinossauro imundo. Ah, dragão. Você está apagando tudo. Oh, bafo quente, não. Agora você é só um velho, sem nenhuma proteção. Será mesmo? Eu tenho a minha proteção. Dona Maria de Los Angeles. Seu Ramon. Seu Girafa. Dona Mesa. Meu filho e meus netos. Eu amo todos vocês. O que essa melosidade vai ajudar? Solte minhas asas. Solte as minhas... Asas! Oh... coal... asas com as- aam-aam-aam-aam-aam. Sou cháime Vovô Ele 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 se foi Pai Ele se foi pra salvar a gente E levou o dragão junto com ele Foi um bravo homem E também Um ótimo pai Um ótimo marido Um ótimo avô E um ótimo amigo De todos vocês Vamos acabar com a guerra Como O Toby diz Devemos Vivenciar a paz E o amor Dentro do coração De nossos irmãos Peace and love bro Oh yeah E agora O que vamos fazer sem o seu Jaime E nós O que vamos fazer sem o dragão Podem se juntar a gente De jeito nenhum Nossos líderes morreram Pela paz Dos dois lados oponentes O que mais você quer O que mais você quer Zenon Me desculpe por tudo Desculpe Desculpe E mais uma coisa animais Todos vocês Estão livres Estão livres Como? Não são mais nossos escravos Podem fazer o que quiserem A partir de agora Vivemos em paz E amor E amor E eternos E amor E eternos Deixa Se existe um poder imbatível Esse poder É o amor O que as isso O que as eちmas